As emoções do Gira Bola ZAP 2017 estão em campo na tua TV. Cabo Escorto. Desportivo da Willa. Recreativo do Libolo. Petro de Luanda. O melhor que há é na ZAP que dá. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. ZAP, a minha TV. ZAP, a minha TV.